Opa galera, aqui na da frente, sejam bem-vindos a mais um Blox Free Team E eu tô toda Dark, galera, eu tenho até título de Sombria Dark aqui nesse lugar Não sei o porquê que eu ganhei esse título E nesse oceano a gente ganha títulos que ficam do lado do nosso Nicky, do Roblox Que falaram que fica assim, tá bom? Os meninos tão me ajudando pra caramba, galera, tão me ajudando Eu já estou no segundo batalhando pra talpando Já estou com 735 de level, quase com 5 milhões de dinheiros E é muito bom, aqui ó, tem o Raider, Mecenário e Diamante Eu já estou aqui no Raider O Diamante, deixa eu ver aqui, a gente precisa de que level? 750, a gente tá com 735 Rapidinho, chega com a ajuda deles assim, tipo rapidão Olha só que massa, eles sempre tão ali, ó Eu venho pra cá, bato aqui, bato aqui É o Lucas, que é aquele ali, que tá ali E tem mais um outro que tá me ajudando também São 2, tinha 2 O outro parece que saiu daqui Mas era um amigo do Lucas, se não me engano, hein Que é o Lucas, que tá com um nome diferente ali Mas é ele Eu tô com o quê? 5, galera 5 de desvio, isso aí é muito legal Tem gente que já tá com 9 Quanto mais eu levo pancada, mais eu consigo melhorar aqui os meus desvios Isso aí por um lado é bom, sabe, engraçado Tem umas raças também que quanto mais você leva pancada, mais você fica forte Beleza, eu upei aqui Ele vai me levar lá pro café Não faço a mínima ideia, esse lugar é grande Ó, tem um baú aqui, vamos pegar esse baú 931 Ah, tá ali A gente tem que usar aqui o nosso haki pra ver Porque é complicado Nossa, atrás aqui Tem um monte de prédio, um monte de coisa e tal Eu passo por aqui Gente, que lugar grande Eu não explorei aqui até então Eu só fiquei ali batalhando pra upar pra gravar nesse vídeo, gente Ó, tem um cara aqui, uma lojinha Que que é isso? Uma loja de frutas Frutas Gente, a gente pode ver na sorte que a gente consegue uma fruta aleatória Vamos tentar aqui Diamante Eu já tenho, eu não quero Não tem como também Vou soltar Eu já tenho Quem quiser, ó, os dois Tis, Alma e esse outro aqui que é o Lucas, né? São dois Como eu já tenho, não dá pra guardar Espero que eles guardem Todo mundo tá de rosinha, galera O outro ali tem asas, gente É, falaram que é uma raça de anjo Não sei se tem isso mesmo Não sei se era brincadeira, mas beleza Olha esse aqui, o que foi? Conversar Você já ouviu falar do lendário comerciante de espadas? Ele passa por aqui vez ou nunca pra conversar Bem, mas não necessariamente comigo Converso com o gerente após estar aqui Algum tempo assim ele lhe dará informações de como encontrá-lo Esse que pelo visto é a mesma loja de frutas Ah não, esse aqui é loja Vamos ver o que que tá liberado aqui Mola, fumaça, areia Ó, escuridão, escuridão aqui É a minha escuridão, galera Eita, só isso aí Não tem mais nada aqui, interessante Beleza Então vamos ver esse aqui Missão Nossa, outra missão O coliseu está em perigo Isso aqui é pra outra coisa Tem um monte de gente sendo procurado Nossa, esse lugar tá cheio de coisa O que que é isso? Senhor Entenda, esse acessório concede a você 10% ou mais dano em ataques de arma E 200% de saúde Por acaso você me deu alguma coisa? Nada, né? Pobre E esse aqui, set home, não? É, pode ser aqui Acho que é melhor aqui do que lá pra lá Vou ser bem sincera Eu acho Não tenho certeza Olha o cara da escuridão Tem outro cara da escuridão Que que é isso? Troca de tesouros? Ah, que da hora Não, eu quero cancelar Quer cancelar? Agora eu entendi como é que troca Você tem que sentar no banquinho e trocar Que louco O que o cara quer? O cara não quer nada, né? Oh, vou trocar ali Ah, vou trocar Troca uma fruta boa pra mim E esse aqui? Você vê aquelas tabelas de classificação Elas exibem os melhores jogadores Desse jogo Eu não mexeria com eles Por quê? Recompensa e honra Aumenta seu dano E defesa de ataque 500 mil pontos Você gostaria de saber Seu bônus atual? Sim O quê? A fábrica foi invadida Controle de veneno Será ativado em 5 minutos Como assim? Você atualmente tem 0% de defesa E 0% de dano Muito bom Eu sou muito ruim mesmo, viu? E esse aqui? Olá Estou ocupada agora Tá bom Já viu o que eu queria Vamos pegar dinheiro aqui 795 Gente, tem uma roda ali gigantesca Ô galera Esse mundo aqui Assim, na verdade Esse oceano É muito louco Tem muita gente Você olha aqui pro lado Sempre tem um zilhão de gente Tem um Buda ali Quem é esse? É o Lucas? Isso Tem outra Buda querendo matar Geral O quê? Eu já tenho esse do quilo Eu não quero quilo não Ah Lembranças ruins do passado Bom, vamos guardar, né? Só por lembranças Armazenar a frutinha Só pra deixar aqui no inventário, galera Eu, hein? Vou ficar com uma renca de coisa aqui no meu inventário Ó, ele vai me levar pra lá Ó, o jeito que ele anda Ele é tão rápido, galera Tão rápido Vai rápido Vai rápido Isso É muito louco isso aqui Galera, tá me ajudando bastante Muito obrigada, gente Ó, coração Meio coração pra vocês Porque não tem como dar o... Aqui, ó Pronto Coração completo pra vocês E se você ainda não se inscreveu no canal Aproveita e se inscreva, gente Ajuda aí E deixa o likezão, hein? Pra ter muitos vídeos de Bloxfruit no canal Nossa! Ele detonou com tudo aqui agora Que que é isso? Isso é uma passagem secreta, gente Uma passagem secreta Viramos a Nola Holmes aqui Vamos desvendar os mistérios desse lugar Aqui não tem nada Eu acho que tinha alguma coisa aqui E alguém já pegou Com certeza Aí Era pra ter baús As pessoas já pegaram Por quê, né? Você não vê que tem um monte de gente É meio difícil ter alguma coisa pra cá As pessoas querem muita grana Então é isso Opa! Baús! Que isso, hein? Uh! Uh! Eu quero só ver a azul Três mil docentos, minha gente Isso aí que é poder! Nesse mundo que vai dar pra também mudar essa aura minha Dá pra mudar a cor Olha só Esse aqui tá com a cor verde A minha é azul padrão E do outro eu não sei Galera! O Lucas é rico! Ele vai me ajudar a ir na raid! Nossa! Ô, gente! Eu quero que todo mundo flode nos comentários Obrigada, Lucas! Sério, sério! De verdade! Porque o cara tá me levando pra lá Normalmente tem que pagar Eu tenho dinheiro Eu acho, não sei Mas é porque tem algumas coisas que eu preciso de dinheiro Elétrico Depois, futuramente Mas eu quero melhorar mais Galera, olha só Eu tô com quase trezentos do passo sombrio Dá pra também melhorar o passo sombrio Eu quero upar primeiro, tá bom? Pra depois mudar pro próximo Tá? Pra tá upando Nossa! Que lugar bonito é aquele ali Deve ser o próximo das missões que eu vou O legal é que o pessoal vai upando etapas pra mim, sabe? Pelo menos eu vou passando nas etapas melhor Olha lá! Que bonito! Que mundo! Nós entramos aqui no querido encolhia as crianças A gente tá pequenininho no mundo gigante É o do feijão do gigantão Esqueci o nome Qual que é os comentários aí? Pede feijão? Gigante? Tem o mundo gigante? Né? Da historinha? Nossa! Olha isso! É muito grande, galera! Gigante mesmo! Olha lá! Uai, por que que o outro caiu na água ali, ó? Olha, eu tenho meu tritão aqui, ó Meu tridente, né? Na verdade Se eu quiser eu posso subir ali também Não tem problema nenhum Eu posso apertar aqui? Vamos ver Aperta o Z Não foi Eu pensei que eu ia conseguir Peraí, eu tenho que ir aqui no barquinho? Vou ter que sair dali? Então tá bom Vamos navegar, né? Deixa eu... Não tem lugar aqui bom, não? Tá, vou ficar aqui Eu quero atirar aí todo mundo Vamos lá, moçada! Não faço ideia do que que tem aqui pela frente Eu acho bom conhecer coisas novas Porque a emoção aqui dentro de mim Até pra falar com vocês É diferente É inovador Então vamos lá, galera Enquanto isso o Buda fica voando ali Nossa, tá voando mesmo Olha isso! As coisas desse mundo é bem diferente mesmo, viu? Bem diferente do primeiro Tô emocionada Cuidado, tem um barco ali Atira! Ih, eu atiro só desse lado Não tem como Não tem como atirar ali As ilhas aqui são bem mais grudadas Que do primeiro mundo, hein? Gostei disso Gostei Porque é chato ficar navegando pra lá e pra cá Pra lá e pra cá No primeiro mundo Aqui vai ser muito mais rápido Estamos em uma indústria de ferro? Como é que é? É de gelo indústria? Tem um de gelo aqui E a indústria do outro lado Ele falou pra mim tomar cuidado com os valentes desse lugar Porque, lógico, eu tô fraca, né? Eu tenho que ficar afastada desse povo daqui Não tem problema Só se eles me bateram Olha, eles têm aquele cano Uh, entendi Valentes aqui Olha lá, tem um ali querendo já matar ali Ah, não, não Gustavo está também com a capinha rosa Todo mundo com capa rosa Olha isso, gente Que lugar sinistro é esse? Cadê o Lucas? Tá ali Será que ele vai apertar algum botão? Vermelho? Como assim? Vermelho Vermelho, azul Ah, ali, ó Vermelho, azul Verde E azul Agora eu entendi Eu fiquei clicando, olhei ali em cima Ele falou que é pra ir ali Eu não tô entendendo nada Ele tá me guiando, galera Ainda bem que existem pessoas legais aqui Nossa Sério? Aquilo ali era pra abrir essa passagem? Ah Como assim? Aqui é uma raid, galera Uma raid Pra gente upar a nossa fruta da escuridão Ele falou que eu já posso fazer isso aqui Agora como? Não faço a mínima ideia, né? Eu tenho que conversar com ele? Bem-vindo Você deve estar pelo menos no nível mil Ih Eu tô Não tô não, hein Ele falou que ia me entrar aqui Não tô entendendo nada, viu, gente Eu espero que isso seja algo bom Já pensou se eles me levaram pra algo ruim? Não, não, não Que isso? Olha só Tem um monte de cápsula aqui Ah, ele falou que tem que ficar verde Senão não funciona Ele falou que não é pra me mover Então eu não vou me mover Carregando o mapa? Como é que é? Eu vou pra algum lugar? Gente, pra onde eu fui? Que doideira é essa? Bem-vindo a Rocks do seu que lá Vocês leram, hein, galera? Tem 12 minutos pra Easy Que Hide? Ai, galera Eu não consigo usar o meu poderzinho do observação Eu tenho que matar aquele bicho ali? Eu vou ficar longe? Tá bom, né Vamos lá Eu matei Eu matei Não entendi nada Eles estão batendo em tudo Quanto é o bicho aqui Ui Por que que eu não consigo usar O meu observação? Eu quero muito usá-lo Nossa, tem um monte de cara A gente tem que matar todos eles Tem um tempo pra matar eles? Será? Olha O bote chegou Navega para a próxima ilha O mais rápido possível Então tá bom E qual que é a próxima ilha? Cadê o bote? Ali Tá, qual que é a próxima ilha? Vamos lá Gente, eu não pulo duas vezes Eu não uso nada, gente Ele falou que é pra mim ficar nessa ilha Porque eu não tô conseguindo ir Ele falou que é melhor eu ficar aqui Pra não morrer Mas eu queria ir no barco Beleza, consegui ficar no barco Eu quero ver ali do outro lado Bom, ele falou que os bichos aqui São muito mais fortes E eu não tô com poder Então é melhor assim Só ver eles batendo Eles vão me ajudar nessa raid Vamos dar umas olhadas, galera Vamos ver aqui Olha lá Os budas estão me ajudando A matar todos E daqui a pouco a gente vai pra próxima ilha A gente tem um tempo de 10 minutos Pra encerrar aqui, galera Eita Ó Podemos pular duas vezes agora Haha Bom, eu já estou indo pra próxima ilha Quero ver como é que é essa próxima ilha Ilha número 2 Será que eu ganharia muito XP Matando esses carinhas aqui? Só que eles falaram que eu morro Aí se eu morrer O que acontece? Será que a gente perde? Talvez, né? Não posso morrer Ilha 3 disponível Por isso que eu preciso de alguma fruta melhor Pra eu não poder locomover Porque a Dark tá complicado Olha o cara voando ali, galera Que da hora Socorro! Tem um cara que quer me matar Ó, vou atirar com o navio, galera Olha isso Hihi Chefão spawnando Vamos lá Lutar contra o chefão Vixi Além do chefão tem outros caras aqui Vamos acertar aqui neles Vamos lá Eu tenho que ver pelo menos a cara desse chefão, né galera? Olha lá Eles mataram a pressão minha Olha, peguei ele Puxei ele pra ajudar Pelo menos eu posso ajudar em alguma coisa De longe também Não tô enxergando nada Mas tudo bem Novo título desbloqueado E o que que aconteceu? Eu ganhei mil não sei o que lá Ganhei um monte de coisa E... Que que é isso? Saudações, mortal Leve-me de volta Acender Você deseja acordar habilidade? É claro Que habilidade? O que? Dark Lord Ah, ah, ah Novo título Eu ganhei um monte de coisas ali Que não deu pra ler, galera A habilidade despertou Eu despertei Que habilidade? É essa daqui? Ou é essa daqui da escuridão? Qual delas? Ela tava falando sombrio Então deve ser esse Dark aqui, né? A fruta Eu despertei a fruta Ó, galera Ele falou pra mim testar usar o Z Que isso? Que doideira Eu quero testar isso aqui agora Vamos lá, galera Vamos usar o despertar aqui Agora nesse cara aqui Que que é isso? Hã? Alguém entendeu isso? Alguém entendeu? O negócio é muito louco Que doideira é essa, meu povo? Nossa Que doideira, gente Olha isso Ó, vou usar de novo Ah, errei O tenso É porque se você errar Já era, né? Cadê o cara? Aqui, tá aqui Olha isso Toma Nossa Nossa Que doideira, gente É muito massa isso aqui, viu? Agora vocês conheceram Como é que faz Para despertar uma fruta, né? Apesar de ter seguido a galera Eu não sei como é que eles realmente despertaram Eu acho que conversaram com aquele cara E pagaram Para poder despertar Muito loucos aqui Espero que vocês tenham gostado E não percam O próximo episódio O próximo episódio O próximo episódio O próximo episódio